TARÁA Olá! Sou eu de novo, seu melhor amigo, Jean Tudo bom, gente? Tudo bom? E aí? Oi! Ó, seguinte, antes da gente começar esse vídeo bom aqui Só queria falar que tem fanart, olha fanart aí, olha aí Três fanart vai tá passando aí na tela Enquanto isso, eu quero falar que eu tô com outro canal, gente Cês acreditam? Já tem um vídeo lá e é de terror Se você quiser ver o Jeanzinho aqui tomando susto Ó, acessa aí, ó, primeiro link da descrição Tá aí o arroba do canal, é só clicar aí pra lá, beleza? Ó as fanart aí, ó, ó a última agora Ih, essa daqui é boa, hein? Vamos pro vídeo agora, deixa o like Desculpa Oi gente Seu melhor amigo, Janzinho da galera Tô aqui de novo, porque eu pedi dicas, tá bom? Não aguentei e tive que pedir dicas Tive que pedir dicas pra vocês aí De dicas de como eu posso conquistar a Mikasa A Mikasa Por que eu tô cansado? Eu quero resolver isso de uma vez por todas A Mikasa me enrola E me ama E me fala que me odeia Eu não sei, parece que ela me odeia, mas eu acho que não Senão ela não ia tá continuando falar comigo, né gente? Não ela não continuaria falando comigo, né gente? Bom, mas vamos ver aqui o que vocês mandaram As dicas de vocês, as cantadas e tudo mais Vamos lá Vocês viram que eu me arrumei pra hoje, né? Não, 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 dá um look aqui, dá um look aqui Vou até dar uma voltinha pra vocês, ó Gente, eu tô um pouco sem voz Desculpa Tô morrendo Pera aí, vou me trocar de roupa Acho que essa aqui não ficou muito boa não Agora eu tô lindo Bom, agora que eu já tô um gato Agora vamos começar Bom, vamos ver aqui as cantadas, perguntas e tudo mais de vocês A primeira dica aqui é da Nina Zumaki Ela falou Joga teu charme Me caça Me ama Me nota Me beija Ó, eu tô tentando, gente Eu tô Não, ó Seguinte Eu vou mostrar pra vocês Os looks novos que eu comprei Tem esse, como vocês já viram Que eu fico um gato gostoso, maravilhoso Ai, a Mikasa vai me adorar com esse daqui Mas tem outro também, ó Pera aí, deixa eu pegar aqui Ah, olha essa minha nova jaqueta louca que eu comprei Pera aí, tem mais gente Pera aí, tem mais gente, ó Eu passei lá na van, fiz a limpa Tava com 500 conto no bolso Comprei coisa pra caralho Pera aí que tem mais O velho da van foi gente boa Fez até um desconto pra mim Olha lá, ó E aí, e aí Pareço um traficante Não, eu vou trocar isso Meu Deus, que errado Pronto, eu vou ficar assim mesmo Porque eu acho que a Mikasa já vai me amar desse jeito Porque eu sou lindo de qualquer jeito, na verdade Bom, é... Eu tô tentando jogar meu charme, tá bom? Eu tô tentando Mas vamos pra próxima pergunta Porque só meu charme não tá dando certo Eu sou lindo Eu sou gostoso Mas parece que ela não enxerga isso Parece que ela é cega Bom, aqui, ó Alessandro Alanderson Nossa Nossa, eu achava a Eren um nome feio Não, eu tô brincando, eu tô brincando, eu tô brincando Ó É, Mikasa, se você acredita em salvação Teria como me salvar da solidão? Ai Será que a Mikasa pode fazer caridade? Eu tô precisando Eu tô necessitando tanto de um beijinho Aqui, ó Ai, meu Deus Eu vou chorar nesse vídeo Eu vou chorar Eu ouvi dizer que as mulheres gostam de cama arrumada Então, deixa eu tirar esse daqui daqui Esse daqui tá Tá fedendo Vou colocar pra lavar Bom, eu acho que agora a cama já tá arrumada Eu posso sentar aqui O que aconteceu? Tá tudo bem Ai Eu não sei o que aconteceu Bom, vamos pra próxima que eu tô ficando muito louco Ó, a Emily mandou Mano, aproveita que ela tá nesses tempos na casa dela E vai dar um oi É verdade Tá com coronavírus Tem que ficar em casa Fica em casa Fica em casa agora Se você não tiver em casa, vai pra casa Ó, conversa com ela Tenta convencer ela Porque, na moral, o Eren só tá dando bola pra história É verdade Não tô gostando dessa história Esse trisão não vai muito longe Então já tome uma iniciativa Beleza, tamo junto, lindo Ah, eu sou lindo mesmo Gente, eu, ó Eu tô fazendo esse vídeo Porque eu vou criar coragem Pra ir na casa da Mikasa Visitar ela Eu só preciso de uma máscara É... Será que tá pra usar um copo com máscara? Se eu chegar assim, ó Eu acho que não passa o corona não, né? Oi, 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 Mikasa Bom, gente Bom, gente Eu pretendo ir lá na casa dela assim, tá bom? Ih, eu vou gravar tudo pra vocês Vou gravar eu indo na casa da Mikasa Indo visitar ela Ih, eu vou tentar Eu vou tentar Dar um charme Jogar um beijo Falar Nossa, Mikasa Mas com o passar dos tempos Você tá ficando cada vez mais nova Caramba Que gata Eu vou, eu vou ir atrás dela Eu juro, eu juro Escreve o que eu tô dizendo Eu vou ir atrás dela Eu não vou desistir tão fácil dessa mulher Ó, o Rubens mandou aqui, ó Faz a estratégia do Arminha Sequestra e ponha no porão Gente É... Tá ficando um pouco pesado, né? Peraí, deixa eu ver se eu tenho o número do Arminha aqui Bom, eu vou tentar falar com o Arminha Pra ver se ele me empresta uma faca afiada Uma corda e uma mordaça pra eu pôr na boca da Mikasa Mas até lá eu vou continuar lendo o dico aqui Porque... É, eu achei um pouco pesado Eu não queria sequestrar elas Eu só queria um beijo Calma, gente Calma Eu não sou louco igual o Armin, não O Arminha é louco, gente Eu tomaria cuidado com esse cara Bom, e agora eu acho que vai... Bom, agora eu vou ver umas cantadas aqui Por quê? Porque agora eu já sei que eu sou lindo Já que vocês estão dizendo Eu acredito, né? Ih, eu tenho charme Eu tenho charme Olha isso Olha minha roupa nova Olha isso Eu tô muito lindo Então agora eu só preciso saber conversar Chegar nela Falar com a gatinha Então, o que eu vou fazer agora É ver umas cantadas aqui, ó Vamos ver as cantadas E agora que bagulho vai ficar louco Mikasa, se você estiver assistindo esse vídeo Beijo na boca Bom, o Guilherme mandou aqui Mikasa, se você fosse um país, seria o México Aí a Mikasa vai perguntar Por quê? Aí eu vou responder Por que você é México, amigo? Hã? Hã? Foi boa? Foi boa? Hã? 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 Eu acho que Eu acho que eu consigo um beijinho com essa, hein Eu achei essa boa Eu vou mandar essa Eu vou mandar essa pra Mikasa Eu tô falando Eu achei essa maravilhosa, meu Deus Bom, pra próxima cantada Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um negócio Que daí... Ai, ai, ai Pronto E aí vai ser um pouco mais fácil, gente Ó, a gente vai... A gente vai fingir que é essa daqui Bom, a gente vai fingir que é essa daqui Mas por que que as coisas não param no ar na minha casa? Que estranho Tem tudo gravidade aqui Negócio estranho, essa tal de gravidade Tá, já sei, já sei Eu vou pegar aqui um dos meus quadros Eu vou pegar um desses quadros pra fingir que é a Mikasa E aí eu vou mandar a cantada pro quadro Porque eu preciso de um incentivo, né, gente? Ó, então eu vou usar aqui esse quadrinho lindo que eu mostrei pra vocês Pra simular como se fosse a Mikasa Ai, Mikasinha Ai, Micaçula Bom, vamos lá É... Mikasa, seu pai é pedreiro? Não, não é pedreiro, não Por que você... Porque o seu pai é um sonho Pera, é padeiro Calma que eu fiz a cantada errada, gente Mikasa, seu pai é padeiro? Não, não é padeiro, não Meu pai é um falecido É porque seu pai é um sonho Gente, eu acho que essa cantada tá errada Vamos pra próxima? Pera aí, não funcionou direito Ó, a lobinha mandou Ó, vamos fazer essa daqui, ó Da lobinha Mikasa, Mikasa, Micaçula Você é um prédio Não, eu não sou um prédio Não, eu não sou um prédio, Jean Seu lindo gostoso É porque... É porque... É difícil É difícil Ficar sem você, Mikasa Beijo em minha boca E venha dormir comigo Corta isso, hein, editor É... Eu acho que eu acabei me empolgando um pouco É... Eu acabei me empolgando É, corta, corta Gente, eu acho que essas cantadas de vocês Tá... Tem alguma coisa... Não tá dando muito certo, né, não? Tá meio estranho isso, né? Bom, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer o que o César falou aqui, ó Que ele falou assim, ó Finge que você vai namorar outra pessoa E ela pode sentir ciúmes E daí você namora Mikasa E fim, eu acho que pode ser Nossa Alguém dá um curso de português Pra esse menino Não, eu entendi Ele escreveu errado, mas eu entendi É pra eu namorar com outra pessoa Pra Mikasa ficar com ciúmes Gente, eu já tava pensando nisso Eu escutei isso Daquele tal de... Quem me deu essa dica Foi o Reiner O Reiner falou Vamos namorar Porque daí a Mikasa vai ficar com ciúmes De ver eu e você namorando E aí a gente conquista a Mikasa Quer dizer, você conquista a Mikasa Eu, né, no caso É, é Eu, eu, eu Eu acho que vou arranjar alguém, gente Ai, mas eu não queria trair a Mikasa Ai, Mikasa Por quê? Você é tão difícil Sua piranha Tô brincando Eu te amo, Mikasa Se você estiver vendo isso, eu te amo Se você não estiver vendo isso Eu te odeio Por que você não fica logo comigo? Meu Deus O que que eu fiz de errado? Eu sou tão lindo Só porque eu não sou um titã? Isso é destitanofobia Fobia de quem não tem titã Pode cancelar, Mikasa Foda-se Gente, mas é isso, então Eu espero que vocês tenham gostado do meu vlog E agora eu vou ver se eu vou namorar o Reiner um pouquinho Ou vocês podem me deixar uma dica Quem que pode me ajudar a fazer ciúme na Mikasa? E se eu pegar o Eren? Não, não, não Não vai acontecer Gente, para, não, não Para, não vai Para, não vai acontecer Vocês são bobo Para, desliga isso daqui Vai, chega Acabou o vídeo Foda-se